Música As informações que chegaram até a nossa equipe de reportagem da TV Mearim, que aqui no presídio de Ipiratininga, estava acontecendo uma rebelião. Isso foi negado. A nossa equipe de reportagem começou a receber diversas informações. As informações que chegaram que teria sido um preso que teria fugido, mas foi capturado pela polícia penal aqui do presídio e voltou de novo para o presídio. Ao chegar, começaram a utilizar spray de pimenta e começou uma confusão aí no presídio de Ipiratininga, na ala B. Segundo informações, presos quebraram grades e tudo e foram levados para o pátio. Tudo isso, segundo as informações também, porque diz que estavam tirando também, diz que a televisão, cama, que eles tinham direito e até um ventilador, ventiladores. E os presos se revoltaram aqui e começou uma confusão. E já por volta da madrugada, já de terça-feira, as informações que teve, que teve uma intervenção. Veio os policiais penais lá da cidade de Pedreira para conter os presos aqui do presídio de Ipiratininga. A nossa equipe de reportagem procurou a direção, chegou a ligar, mas a gente não teve nenhuma resposta disso tudo. Nós também, a nossa equipe de reportagem, agora vai procurar a Secretaria de Segurança para saber a respeito disso que, segundo as informações, aconteceu aqui no presídio de Ipiratininga. Esse presídio já teve intervenção com a direção, porque as informações, mão de obras e escrava, presos trabalhando em chiqueiros. E outras denúncias também aqui do presídio de Ipiratininga, também de drogas, também, e celulares entraram aqui também. Essas são as informações repassadas. Já teve intervenção e agora está nessa situação aqui. O presídio de Ipiratininga é um barril de polva. A qualquer momento pode estourar uma rebelião aqui. Nós queremos chamar a atenção das autoridades, do governo do estado, a respeito do presídio de Ipiratininga. Muito mistério. Já teve uma fuga aí misteriosa. Alguns dias atrás, só mandaram uma pessoa que trabalha no administrativo para levar dois presos perigosos, assaltantes de banco, lá para o hospital geral da cidade de Bacabal. E o rapaz foi feito de refém lá e os presos fugiram. Um foi capturado pela polícia militar. E o outro, até hoje, ninguém sabe o paradeiro. E essa fuga foi uma fuga misteriosa lá do hospital. Então, a situação é essa do presídio de Ipiratininga, da cidade de Bacabal. E queremos pedir que as nossas autoridades tomem providência do isso que está acontecendo aqui no presídio de Ipiratininga, aqui da cidade de Bacabal. Olha aqui, área de segurança, a gente não pode entrar muito, mas a situação é essa. Ontem à noite, segundo as informações, ouviram os gritos, muito barulho aqui de presos aqui que estão no presídio de Ipiratininga. Esperamos que as autoridades tomem providência. Perseguição de funcionário aqui é grande aqui. Ninguém sabe qual o motivo que o diretor está fazendo isso. Quem é o diretor daí? Porque tudo isso e até agora nenhuma providência foi tomada. Já teve até intervenção aí. E até agora nenhuma providência está sendo tomada pelas autoridades. Repórter Rai Lima, para a TV Mearim. E aí E aí E aí E aí